Ricardo Guimarães é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Tendo como vice-presidente Renato Salvador Ele tomou posse nesta segunda-feira, dia 3 de outubro Após votação dos conselheiros Representando a chapa única Triplete do Galo O mandato vai até 2025 É um momento muito especial Motivo de muita honra, muito orgulho para mim Nesse período a gente espera também Tem pautas importantes Pode ter a criação da SAF Vai ter a inauguração do estádio Então tem muita coisa boa para acontecer Espero que eu seja também tão feliz E seja pé quente como o doutor Castelar e o Rafael foram Trazendo os títulos para o Atlético Títulos importantes como foi o ano de 2021 Talvez o ano mais importante da história do Atlético O Ricardo é um grande amigo E um grande atleticano O Ricardo há mais de 20 anos Presta-se visto ao Atlético Seja com tempo, com ideias, com recursos financeiros Com patrocínio das empresas dele Então eu acho que é muito justo pela competência dele Ele ocupar esse cargo de presidente do conselho Sempre pautas em prol do Atlético O interesse do Atlético em primeiro plano Flávio Guimarães, filho do novo presidente E também conselheiro do Atlético Falou sobre o orgulho de ver o pai neste novo desafio Desde que eu sou criança Eu estou sempre frequentando o estádio ali na companhia do meu pai E não só eu, como toda a minha família E agora é um orgulho muito grande de vê-lo assumir a presidência do conselho do Atlético E num momento que é bem importante para a história do clube A gente sabe que o conselho em breve vai estar discutindo questões importantes Como por exemplo a própria SAF do Atlético E tenho certeza que ele vai saber conduzir bem o conselho Para levar o clube para as melhores decisões O presidente do clube, Sérgio Coelho Agradeceu o trabalho feito pela gestão anterior E deu boas-vindas à nova diretoria do conselho Nós estamos recebendo eles com alegria Porque são pessoas que vivem o Atlético Gostam do Atlético, conhecem do futebol Isso é importante para nós atleticanos Para a nossa gestão E agradecer também muito o doutor Castelar Guimarães Pelo trabalho que ele fez durante esses três anos Em um ano e nove meses juntos aqui na gestão nossa Ele foi espetacular Ele sempre nos atendeu E fizemos algumas pautas importantíssimas E fica aí o agradecimento a ele E damos boas-vindas ao Ricardo Guimarães e ao Renato Salvador Eu acho que entrego essa gestão agora Nas mãos do doutor Ricardo Guimarães Com todas as pretensões da diretoria executiva Avaliadas, discutidas e aprovadas no conselho E a grande maioria delas a unanimidade de votos Então é uma tranquilidade muito grande Sua missão cumprida Cumprida, felizmente Doutor Paulo e a centres de ódio T ссылava em um Cubto Com todas as notíλas E nem happitando O que é isso? Valeu